Eu era de escola pública e eu passei a estudar numa escola particular. E o que significa? Significa que o meu colega do lado era filho de um empresário. Então eu passei a ouvir diariamente sobre dinheiro. Ou seja, eu fui viajar pra lá, meu pai tentar o carro, meu pai comprou um carro novo. E a partir disso daí, mano, eu mudei completamente a minha maneira de olhar pras coisas. Pra sempre querer mais.